Olá amigos do YouTube, eu sou José Luiz do canal Tutoriais SSI, para quem não sabe eu sou professor de webdesigner, hoje a gente vai iniciar o nosso curso de CorelDRAW, muita gente fala CorelDRAW, mas o correto seria CorelDRAW, então vamos iniciar o curso, nós vamos usar o CorelX8, se você tem outra versão também você vai conseguir usar normalmente, se você não tem, eu vou deixar na descrição do vídeo como faz para baixar e instalar o Corel, aí você vai lá, antes de ver a videoaula aqui, então você vai lá e instala o Corel, aí volta aqui para assistir a nossa primeira aula de Corel, esse curso ele vai ser para iniciantes, intermediários e avançados, então a gente vai começar com coisas bem básicas, depois intermediárias e por final mais avançadas acompanhe também no nosso canal, nós temos aí o curso de HTML e CSS e nós temos também o curso de Photoshop Photoshop, então quem quiser ir acompanhar, bom, abri aqui o meu Corel, o meu está em português, o Corel é um dos programas que não tem tanto problema usar a versão em inglês dele, já o Photoshop profissionalmente eu prefiro a versão em inglês, em português, tá, em português, não é tão legal, bom, então, primeira coisa, nós clicamos aqui em novo documento, aqui você dá um nome aí para o seu novo documento, então eu vou chamar esse aqui de aula, opa, aula 01, é, destino pré-definido, aqui, geralmente, né, você não precisa mexer, é padrão do Corel mesmo, não precisa alterar, a não ser que você vá criar aí uma página para site, você marca aqui web, aí você escolhe aí qual vai ser o tamanho da página, tá, é, aqui está uma coisa importante, ó, você vai definir se vai ser em polegadas, milímetros, outra coisa que a gente usa bastante é o pixels, centímetros, metros, tá, então, por exemplo, você vai criar aí um banner que tenha, é, sei lá, 15 centímetros de largura por 25 de altura, não sei, então, o que que você faria? Você viria aqui em centímetros e marcaria aqui, né, 15 e o que que foi outro que eu falei? 35, olha lá, ou 30, sei lá, vou marcar, 30, então, defini como centímetros e aí é só, é, dá ok, número de páginas, não precisa alterar, modo de cores primárias, é, aqui a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente, tá, a diferença entre elas, eu prefiro o RGB, tá, pra quem está começando aí, então, escolhe o RGB que é mais padrão, a, modo de visualização não precisa mexer, então, só configura aqui, ó, se você quer em centímetros, pixels, eu vou começar com centímetros que facilita bastante, você já escolhe qual que vai ser aí o tamanho do seu trabalho, ó, em centímetros, né, então, fica bem bacana aí já personalizar, vou dar um ok, olha lá, ó, como ficou, ó, ficou meio estranho, né, ó, ficou muito comprido e, é, não tá muito largo, né, então, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui 25, ó, olha lá, ó, notem que você pode alterar ainda por aqui, né, o tamanho, eu ainda achei que não ficou legal, vou colocar 20, já pra um banner, pra um panfleto, já ficou aí num tamanho, né, razoável, ó lá, então, a primeira coisa que a gente tem que saber é isso, né, criar aqui o nosso ambiente de trabalho, né, é, uma coisa importante, nós temos aqui em cima um menu, nós temos aqui uma barra de propriedades, nós temos aqui ferramentas, né, do Corel, e aqui no nosso canto direito, nós temos aqui algumas partes importantes de propriedades também, né, gerenciador de objetos que a gente vai usar bastante aí no curso, tá, bastante importante esse gerenciador de objetos aqui, tá, é, a nossa área de trabalho, vocês viram aí que dá pra alterar o tamanho aqui, e aqui você escolhe se você quer o modo paisagem, que é esse mais deitado, né, ou o modo retrato, que é esse mais em pé, outra coisa também que eu já gosto já de passar na primeira aula, muita gente fala assim, ah, o fundo aqui tá branco, como que eu faço pra trocar a cor do fundo? Então, você dá dois cliques aqui nessa borda cinza, é, aí você vem aqui, ó, fundo, aí você escolhe aqui, por exemplo, sólido, ou se você já tiver uma imagem pra usar de fundo, você clica aqui e procura imagem, no caso, por enquanto, eu não vou colocar imagem, eu vou só trocar a cor aqui mesmo, pegar aqui um, pegar esse amarelo aqui, ó, selecionei ali, dou um ok aqui, ó lá, ó, já coloriu aí o fundo do meu trabalho, então facilita, né, de repente você vai fazer um banner colorido, né, é, aí você quer que o fundo tenha uma cor sólida, você já troca ali, eu vou trocar aqui pra preto, ó, então eu já tenho aqui o meu, minha área de trabalho prontinha pra mim poder trabalhar, tá, é, então vocês viram aí como troca a cor, como eu troco o tamanho, o modo retrato, o modo paisagem, é, as ferramentas nós temos aqui, deixa eu voltar aqui pra, branco, né, ó, pra ser totalmente branco tem que ser, tudo F, ó, ok, ok, pronto, aí agora é só começar aqui a, trabalhar com seu core, eu vou deixar pra próxima aula, a próxima parte aí, só vou mostrar uma coisinha aqui, que é o gerenciador de objetos, né, então eu criei aqui dois objetos, eu tenho os dois aqui, ó, a elipse e o retângulo, se eu quiser que o retângulo fique na frente, eu trago aqui a, a elipse pra baixo dele, ó, se eu criar um terceiro objeto, olha lá, eu controlo, ali ó, quem que vai ficar na frente, quem que vai ficar atrás, olha lá que bacana, certo, então, nós aprendemos aí a criar um documento novo, configurar o tamanho do documento, é, modo paisagem, modo retrato, e nós aprendemos um pouquinho aqui, sobre o gerenciador de objetos, que é muito importante conhecer ele, porque a gente usa muito, esse negócio de ficar trocando aí, a posição das imagens, né, na hora do trabalho, bom, então, vou, deletar aqui, esse, isso que eu fiz, essa aula 1, é, mais pra isso mesmo, a gente não vai fazer trabalho nenhum nela, é só pra você conhecer aí mesmo, um pouco do, ambiente de trabalho aí, do seu CorelDRAW, certo, então, a gente vai ficando por aqui, não esqueça aí de, assistir a próxima aula, tá, assim que possível, eu já vou estar disponibilizando aí, a aula 2, lembrando que, se você não tiver o Corel, eu vou deixar na descrição aí, pra você poder, é, baixar ele, instalar, tá, qualquer dúvida, deixa nos comentários, e, não se esqueça também, de dar um joinha no vídeo, e se inscrever no nosso canal, beleza, então, a gente vai ficando por aqui, valeu, e aí, a gente vai ficando por aqui, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma